Os componentes SMD podem ser um grande terror para o iniciante na eletrônica. Quando você precisa soldar ou trocar um componente eletrônico daqueles que ficam presos nas placas de circuito impresso, que de fato não tem um furinho, esses componentes são componentes SMD. Por isso hoje eu vim aqui te passar algumas dicas para te começar a fazer a solda desse tipo de componente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje eu vou te passar 5 dicas para você melhorar a sua solda de componentes SMD. Separei algumas dicas, materiais, opiniões que eu aplico por aqui para fazer a solda dos componentes SMD nos meus projetos. E tem funcionado muito bem, por isso eu quero compartilhar. E se vocês quiserem acessar ainda mais dicas do que eu vou passar aqui para vocês, eu já vou fazer o meu jabá aqui. Me segue lá no TikTok, eu tenho feito um conteúdo muito bacana de dicas para solda e tem imagens muito legais de alguns projetos que eu fiz por aqui e que eu gravei o processo de solda. Está bem bacana, está um conteúdo bem legal. E se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, com certeza você vai gostar desse assunto também. São dicas bem pontuais, separadas em vídeos bem pequenininhos para te assistir e para te pegar essas dicas também. E o nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho aqui desenvolvidos com vocês e outros projetos também, que são projetos comerciais que eu desenvolvi todos com a PCBWay. Então é uma ótima dica para caso tu queira desenvolver o teu primeiro projeto em placa de circuito impresso. Eles têm ótimos custos-benefícios para protótipo. Então é uma ótima forma de tu testar o teu projeto pela primeira vez. Então essa é a minha dica, né? Para te tirar o teu projeto ali da protoboard, daquela gambiarra maluca que tu fez em uma placa de prototipação, uma placa perfurada e começar a trazer um acabamento mais profissional para os teus projetos e até, quem sabe, tornar eles um produto comercial. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que tu possa conferir o serviço deles também. Componentes SMD. Como é que tu vai colocar eles, posicionar eles numa placa? É muito difícil tu manipular componentes tão pequenininhos. E é por isso que a primeira dica é de fato sobre os materiais que você vai utilizar para fazer essa solda. E existe um material que ele é indispensável, que é uma pinça para fazer a solda de componentes eletrônicos. A pinça eu utilizo aqui para diversos contextos na solda. Para pegar componentes, para grudar as coisas, para posicionar alguma coisa em algum lugar. Mas quando se trata de solda SMD, não tem como tu conseguir pegar um componente eletrônico, um resistor tão pequenininho, sem ser com uma pinça. E também nem é muito legal tu ficar botando o dedão lá nesses componentes eletrônicos tão pequenininhos, porque o nosso dedo pode ter a sujeira e a própria oleosidade da nossa mão pode interferir ali nesse processo e fazer com que essa solda não fique muito boa. Então utiliza uma boa pinça. Existem diversas pinças aí no mercado para componentes eletrônicos. Eu te indicaria comprar uma própria para eletrônica. Não vai pegar uma pinça aí qualquer. Essas pinças não são muito caras. e procura aí para uma boa pinça anti-estática para te fazer a tua solda. Tu vai ver que é um material que dura bastante. Se tu cuidar bem dela, não ficar batendo ela em algum lugar aí. Se tu cuidar bastante da pontinha dela, tu vai ver que é um material que vai te durar, uma ferramenta que vai te durar bastante tempo. E vale muito a pena o investimento pelos benefícios que ela vai te trazer e pelas dores de cabeça que tu não vai passar em tentar posicionar um componente SMD numa placa, né? Segunda dica. Para componentes PTH, eu até não sinto tanto isso. Mas sempre que eu vou fazer solda de componentes SMD, eu mantenho o meu ferro de solda na temperatura máxima. Eu acho que faz muita diferença. Porque quando eu vou fazer uma solda SMD, eu não quero ficar muito tempo com o meu ferro de solda ali em cima da placa. Arrastando, criando um atrito ali. E principalmente porque, às vezes, qualquer batidinha na nossa placa pode fazer com que os componentes fiquem soltando ou eu perdendo esses componentes. Então eu sempre coloco o meu ferro de solda na temperatura máxima que ele aguenta por aqui e tento fazer essa solda o mais rápido e pontual possível. Para mim, aqui é a melhor forma de fazer essa solda de componentes eletrônicos. Não gosto de ficar ali, sabe, tendo que pentear o componente eletrônico, entre aspas, né? E tentar ficar colocando o estanho e daí não aquecer o suficiente. Acho isso um terror. Sempre coloco na temperatura máxima e vou. A terceira dica é um pouquinho triste para quem está começando porque ela exige um material um pouquinho mais avançado que é o soprador térmico. Tem componentes eletrônicos tão pequenininhos que você vai ter muita dificuldade ou de fato você não vai conseguir fazer a solda sem um soprador térmico. Tem vezes que apenas o soprador térmico vai te resolver algum problema. Então se você está projetando algum projeto novo, já vai a dica. Tenta pensar sobre os tamanhos desses componentes eletrônicos e pensa bem se você vai conseguir fazer a solda deles com o ferro de solda estanho caso você não tenha um soprador térmico. Ou caso você esteja projetando alguma coisa que você vai fazer em maior escala e que de fato você precisa muito que esses componentes eletrônicos sejam menores. Então já pensa que você vai ter que investir em um soprador térmico. No mais, ele facilita bastante o processo de solda de componentes SMD. Normalmente ele é uma das melhores opções principalmente quando a gente está combinando com pasta para solda. Porque aí você vai, aquece tudo e faz a solda de tudo de uma vez só. E ele também é muito bom para você remover componentes eletrônicos SMD de placas de circuito impresso. O que acontece quando você vai tentar aquecer uma área da placa com ferro de solda? Normalmente ele tem a ponta muito fininha então você aquece de um lado. Aí quando ele está aquecido e o estanho está emoliente desse lado você vai para o outro lado. Aí o tempo de aquecer o outro lado esse lado já está frio. Então você tem muita dificuldade de remover um componente eletrônico utilizando apenas o ferro de solda. É possível, mas dá um baita de um trabalho. Agora com o soprador térmico você vai aquecendo toda aquela área pinça o componente para fora já pega o componente novo coloca no lugar e o processo fica muito mais rápido. Então soprador térmico para solda SMD em alguns casos ele é bastante essencial. Mas você consegue fazer sim a solda de componente SMD apenas com ferro de solda e um estanho comum. Dá para fazer muita coisa. Só que tem casos onde apenas o soprador vai resolver. Novamente eu trago essa dica aqui para vocês e novamente ela divide opiniões. Pasta para solda. Eu sei, muita gente não gosta desse material aqui mas eu gosto bastante. Quando eu estou tendo dificuldade de soldar um componente eletrônico principalmente com várias perninhas aqueles componentes, aqueles CIs que tem muitos padzinhos o que acontece é que se eu estou apenas com o meu estanho e apenas com o meu ferro de solda eu não estou com a pasta para solda muitas vezes eu acabo construindo curtos circuitos entre os pads. Esse material aqui me permite limpar a placa no final desse processo. Então quando eu tenho ali um curto circuito eu passo um pouquinho dessa pasta para solda venho com o meu ferro de solda e ele elimina todos esses curtos circuitos na placa. Isso aqui facilita muito o processo e não tem quem tire da minha cabeça que esse aqui é um dos melhores materiais para quem está começando a fazer solda. Pasta para solda para vocês e se você não gosta até deixa aqui nos comentários quais outros materiais você gosta de utilizar para resolver esse mesmo problema. Vou gostar de saber também. Uma dica que pode te ajudar bastante é utilizar estanho em pasta para fazer a solda de componentes SMD porque esse daqui tu consegue posicionar ele na placa nos pads do componente eletrônico e depois colocar os componentes eletrônicos em cima antes de vir com o teu ferro de solda ou com o teu soprador térmico. Nesse caso eu acho que até indico melhor o soprador térmico do que o ferro de solda para fazer uma solda com esteu em pasta. Mas o que eu gosto bastante desse material aqui é porque ele é um pouquinho pegajoso. Então quando tu posiciona o componente eletrônico em cima dele na placa ele meio que já dá uma seguradinha no componente eletrônico ali e caso tu tenha construído algum curto circuito então tipo tenha passado um pouquinho da pasta de solda entre os pads do componente muito provavelmente quando tu aquecer essa placa o estanho ele vai dar liga nos pads então ele vai remover todos esses curtos circuitos e fazer uma solda perfeita de primeira. Então esse material aqui ajuda muito e ele ajuda muito principalmente caso você precise soldar muitos componentes de uma vez só porque daí tu passa, estanho em pasta em todos eles posiciona todos eles, aquece tudo junto e resolve o trabalho. Ele me ajuda bastante quando eu tenho que fazer uma produção em maior escala. E essas foram as minhas dicas para solda de componentes SMD para quem está começando. Se vocês tiverem outras dicas para quem está começando outras ferramentas que vocês utilizam por aí também deixe aqui nos comentários. Outras dúvidas também vou adorar compartilhar com vocês. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!